É muito personagem né galera, então nesse mês de outubro vamos fazer aqui a checklist do canal quais são os melhores personagens para se ter atenção, tanto para investimento como a gente vai preparar aí os nossos times para o meta do PVP quem que a gente deve enfrentar mais no PVP também então baseando sobre isso, além de especular os dois próximos personagens né o nosso Saksapur e o Shura, esse será o tema desse vídeo sejam todos bem-vindos a mais um canal do NEM de Sunset Awakening então bora fazer aí a checklist agora no temático sim de todos os personagens né então já teve aí de curandeiro, de clofipé e tal se vocês quiserem ver os vídeos vou deixar essas checklists temáticas aí para vocês nos cargos também então vamos lá, começando aqui né para quem é novo aí no canal ou para quem não manja de checklist como é que funciona nível 1 são personagens meta, é aqueles que vocês devem correr atrás com uma certa prioridade porque são os personagens mais cotados para serem usados com maior winrate né, que a galera mais curte dia 2 não são ruins, são ótimas opções também porém o nível 1 são personagens que você vai usar mais fácil eles encaixam melhores em times eles tem um winrate ou taxa de vitória melhor estratégicos são personagens que você vai utilizar mediante alguma estratégia, eles não são ruins mas eles precisam de alguma estratégia, alguma preparação na hora que vai montar a sua build de equipe pontual é que eles servem para alguma determinada situação não que sejam ruins, mas eles podem ser úteis ali mas são pouco usados tá, skip é que não vale a pena hoje no meta se tornar obsoleto pode sim ter algumas mecânicas aí algumas taxas de vitória com eles ah o Milo na build sangramento fica legal ah temos o Saga aí enfrentando a Juniors não explodiu geral, mas no geral a gente sabe que o winrate dessas jogadas são bem baixa o Ayora não deveria estar aqui não, enfim então todos esses personagens aqui né, no skip eu recomendo vocês não investirem tem uma certa dificuldade em jogar com eles no meta atual dá para pegar um wish mais shion? dá, mas um wish mais gestalt é mais interessante por exemplo né então é uma dica aí para vocês então aqui só vale a pena você despertar por causa do bônus então vamos lá começando aqui nós vamos pelo Afrodite eu considero ele um tier 3, um tier estratégico um ótimo personagem tá mas ele depende do combo ele depende aí de Yogi Dourado com Sasha hoje ele é foda por causa da build de Tapinha né com Artemis e Sasha e aí ele dá muito ataque, ele recupera muita vida se tiver Yogi Dourado então com a Sasha ele dá uma irritada muito alta no inimigo e como ele depende de 2, 3 personagens hoje para ser interessante por isso ele é um tier estratégico é bom mas depende dessa estratégia fechou? continuando aqui o Ayora também ele vai entrar como um tier estratégico é um personagem que é interessante de jogar é um personagem que tem um dos maiores danos hoje no game mas ele é um tier estratégico porque você depende de proteger ele ele é muito papel, ele é muito vulnerável tá? pra hoje no meta, é um Chirio Divino que alterando ele é um Hypnos que alterando ele, você precisa de uns banimentos bem certeiros pra ele ser efetivo aí na luta mas desde que o inimigo não tenha personagens pra enfraquecer ele ele tem um DPS altíssimo além de você depender de protegê-lo também, beleza? então vamos pra Exclamação de Athena a Exclamação de Athena é um personagem muito bom, eclético hoje ela tá mais forte no meta por causa do Cano de Gêmeos que é um personagem meta, é um personagem vulnerável e que fica invisível e caso ele não tenha alguma proteção, um redutor de dano o Milo da Exclamação consegue dar kill mais fácil hoje nós temos alguns personagens que revivem ele também consegue pedir aquela ressurreição desse personagem também e tem as jogadinhas de Exclamação de Athena é um personagem que tem uma sobrevida top mas ele não é tão OP assim ele é um personagem bom, faz várias coisas e se resume a isso então por isso ele é uma ótima opção de investimento hoje Joga Divino, ele caiu no meta, né? hoje eu considero ele um tier pontual tá? ele serve aí, ele é interessante para compras de gelo, né? ele tem compras de gelo e compras com tole, com hipnos, por exemplo ele fica legal, então ele dá uma melhorada nesses tipos de build porque ele consegue atacar passivamente e oportunamente congelar os inimigos também porém ele fica muito dependente desses tipos de build dá para jogar com ele sem build de gelo, sem hipnos, tá? mas aí o que que acontece? ele tem aquele problema de ter um meta muito rápido ele não consegue neutralizar quem é mais rápido que ele então ele se tornou obsoleto temos o Minus, temos, embora mais lento, né? mas temos o Minus que é um controle mais efetivo temos o Ayakos e o próprio Camus Divino também tornando o controle melhor e até o Oneiros e por isso ele ficou bem obsoleto e assim se tornando pontual para algumas determinadas formações mas mesmo assim, né? pode brilhar bem pouco vamos falar aqui dessa ouro e essa ouro considera ela atualmente meta, né? personagem de Cheirun os melhores curandeiros hoje no game fácil de upar então dispensa comentário então um combo muito forte com o Juni se o inimigo não controlar talvez você ganha só tankando vários builds de tanker, né? de só aguentar dano e você ganhar do inimigo aos poucos é graças a Saori então é um personagem muito OP aí Ayakos também considera um personagem Cheirun atualmente ele é ou um dos melhores controles do jogo disputando aí com o Neiros e também com o Camus Divino, né? o trio investimento para você ter os melhores controles hoje no game então um de energia controla três na outra rodada não controla ninguém mas depois vai ser mais um de energia então a cada quatro jogadas você controla até seis né? então é um controle bem acima da média e com duplo turno do Shun você perde dois para controlar três fica um combo bem OP aí Ayakos é muito bom e é barato de se investir Obafka para mim também é um Cheirun hoje o meta tem muitos curandeiros, né? Hypnos, Oitseus que vai entrar em a sessão aí quando chegar ele na loja Divina também na Poeira Divina já tem alguns Oitseus rodando aí também o Obafka ele é o anti-meta de cura hoje ele é o meta de sangramento ele com o Doku Divino dá para quebrar muitas pernas então Obafka, Doku Divino, Shunyem ou Shura Sapuri, né? para dar duplo turno para o Doku dá um... cara, é muito forte o Obafka vai nerfando o dano hoje tem muito dano em área vai vir Saksapuri vai vir o Shura Sapuri temos o Oneiros, então o Obafka no meta ele só cresceu com essa crescente quantidade de DPS em área então por isso hoje ele também é um personagem que você pode investir de olhos fechados o Obafka também é um personagem Cheirun considero ele aqui na frente tá? da... de todo... a Obafka considera ele melhor porque ele é custo zero, né? ele faz muita coisa mesmo controlado então ele é melhor o Obafka ele é um personagem OP porque hoje ele consegue ficar curando passivamente consegue debufar o inimigo aumentando o seu dano, né? quebrando a defesa deles também consegue debufar o seu time com o Ricochete dá a ressurreição que ainda dá uma proteção a mais aí para o seu time também, né? então o Obafka está muito OP hoje despertado, tá certo? todos aqui você imagina tudo 5 e despertado também beleza? com parâmetro e ele tem a imortalidade redução de dano imortalidade de uma ressurreição então por isso que ele é um personagem muito bom aí hoje no meta Pandora eu vou considerar ela um tier estratégico tá? para pontual vamos colocar ela pontual você precisa analisar os adversários ela é mais jogável né? do que o Yoga avaliar o time do adversário para ver se ela vai encaixar lá no... como anti-meta do inimigo principalmente se o inimigo tem lá uma Afrodite por exemplo, né? e ela consegue praticamente rebentar o inimigo depender de Cosmic de Buff é meio tenso e ela serve na comp de Bandinha de Faraó de Esfinge então por ela ser bem pontual né? ela vai ficar na Tia 4 que é onde é os pontuais aí do game voltando aqui teremos aí o nosso Shun M Shun M eu colocaria ele como um Tier 1 também hoje é um dos menores curandeiros do game hoje ele é que serve para tancar a maioria dos DPS fortasso que temos hoje no game ele cura com custo zero ele ainda consegue dar um efeito extra que você escolher na sua formação dando duplo turno para ele então se você quer aumentar o DPS passa lá para o Cannon passa para o Sukiô você quer aumentar por exemplo a quantidade de controle passa para o Camus passa para o Ayakos quer aumentar o Debuff passa para o Albaf então ele é um personagem muito eclético aquela assombração aumenta o leque de opções estratégicas que o Shun pode oferecer para o seu time além dele tancar o seu time a custo zero Hipnos também é um personagem muito top hoje ele fica atrás do Shun por causa do custo mesmo do Shun e também da sobrevivência que o Shun tem melhor porque o Shun aplica a proteção nele mesmo então o Hipnos ele fica atrás mas o Hipnos está muito forte hoje no meta por causa do anti-meta temos muitos personagens atacando passivamente é o Neros vai vir o Shura vai vir o Sagsapuri três personagens que o Hipnos já vai alterar os três últimos lançamentos que nós temos hoje no meta e ele cura e causa dano então é muito bom e ele é custo 2,002 0,002 0,002 então é muito baixo o custo de energia do Hipnos também e ele tem aquela confusão que pode incomodar o oponente oportunamente principalmente os atacantes de alvo único não temos muitos atacantes de alvo único hoje o que mais incomoda seria aí mesmo o nosso amigão Alone mas é isso Hipnos OP continuando Aldebaron Divino também é um personagem muito OP o Hipnos inclusive é counter dele o Aldebaron Divino infelizmente ele é bem caro para ter um Aldebaron bem top eu vejo o Aldebaron dos oponentes top porque o meu é um lixo mesmo o meu que tenha lá 11 upskill ele não roda tão bem assim mas o Aldebaron é um personagem muito bom ele consegue dar kill a custo zero em alguns personagens dependendo que dá 5 contra ataques e o único alvo que é papel você nem está jogando o Aldebaron está dando kill lá no adversário isso é muito roubado ele bloqueia a cura o roubo de vida de alguns adversários então ele é muito bom além de ajudar a trancar o seu time na rodada 1 e na rodada 2 e ainda quando falece fica em campo dando pisada nos inimigos isso também é uma coisa bem quebrada né continuamos temos o Algo que é pontual você pode avaliar o time do oponente tem que ver se o oponente vai utilizar aquele tal personagem então o Algo vai incomodar um Orfeu por exemplo que hoje está meio mé no meta tem aí o Afrodite estourou a terceira rosa no Algo vai ficar petrificado então temos muitos metas que dá para usar o Algo tem um combinho de Yoga Dourado que também dá para facilitar que o Algo tem aí sua eficácia maior de petrificação já tem vídeo do Algo no canal inclusive é um pouco mais recente então tem vídeo aqui de todo mundo dá uma pesquisada no gameplay algum personagem tem vídeo de todos até os que você acha ruim os skips tem aí vídeo no canal então o Algo é um personagem pontual dá para brincar a caixa também era pontual hoje eu uso ela somente no IPVE dá para brincar com ela no PVP com Milo Divino principalmente ou Tapinha mas Milo Divino é melhor mas eu uso ela muito em Boss de Legião então vale a pena você upar talvez só para Boss de Legião e Cabo e caso você não tenha o Ogseus se tiver o Ogseus talvez ela vai ficar obsoleta aí para você Artemis Tier Zero óbvio ela hoje é uma dos personagens que tem a comp mais forte que a comp do Tapinha do ataque básico temos muitos personagens OP de ataque básico vai vir ainda o Choro Sapuro que não é uma das melhores opções mas combina com ela o Choro Sapuro o Choro Sapuro não o Choro Divino é melhor com o Choro M&M e Luna e depois vem aí a Artemis e seria isso hoje ela está aqui no Tier Zero porque a comp dela é uma das melhores do jogo Alone também ele entra no nosso no Tier 1 porque o Alone ele é um personagem que com 1 de energia consegue dar uma kill nos inimigos tem a simbiose consegue fazer alguns combos de simbiose principalmente se você gosta de utilizar controle né build congelamento Iax contra o Damento e pinos então simbiose pegue mais um alvo aí né que não tem aí o debuff aplicado então ele é muito bom ele é bem resistente ele tem aquela invisibilidade troca de vida incomoda bastante então a Alone também é um personagem Tier Zero falando em comps controle né vamos falar aqui do Camus o Camus eu também considero ele um Tier 1 hoje tá atrás aí do Iax junto com o Camus também né porque os dois jogam junto mas a gente vai colocar o Camus aqui como personagem é tem que ter os dois né um no lado do outro porque o Camus ele embora hoje ah mas eu não vejo muitos controles no meta eu mesmo nas minhas lives que ficam lá no canal NemLives link na descrição pra quem não conhece meus duelas galáxias fica praticamente todos aqui né no YouTube lá no canal NemLives eu não enfrento muitos compro controle eu as vezes não uso né bem pontual eu usar também compro controle já teve épocas que eu usei mais mas é inegável é uma comp que quando você vê você fica com aquela vontade de banir você sente essa vontade quando você vê um Iax e um Camus então é porque intimida incomoda e por isso é inegável se você quer banir é porque é um personagem top por isso é também hoje um bom investimento fazer na comp controle mas eu acho o Iax melhor porque o Iax é mais fácil de usar é menos que alterável por exemplo tem um borboletão um tanato se incomoda bastante aí então o Iax é menos vulnerável do que a formação de gelo mas é uma comp muito top vamos pegar aqui então vamos trocar um Daedalus que é pontual também você pode montar algumas builds de ah eu sempre vou bufar esse personagem surgiu até agora a inspiração de Daedalus Daedalus vou fazer esse vídeo aí em breve com vocês nossa Daedalus Daedalus enfim vai ficar muito AP eu espero e ele é bem pontual que você pode pegar alguns personagens maior ataque cosmo com maior ataque físico fazer com que ele sempre buff aqueles personagens então você coloca aí dois top ataque cosmo e ataque físico e aí você pode sempre ficar buffando com Daedalus é bem pontual e o buff dele é bem relevante aí também é um buff permanente debuffando o inimigo então isso aí é bem da hora no Daedalus continuando vamos falar aqui do Kiki é pontual né Kiki ele seria um personagem substituto caso você aí não tenha um Kano investido um Dokko investido ou Matena se você já tem esses três o Kiki fica obsoleto caso você não tenha ele fica aí um personagem pontual para substituição tá certo continuando o Ikki também é um personagem pontual pra PVP ele é bem estranho tá ele ficaria no skip dá pra jogar como já disse aqui né inclusive tem umas compras de tapinha que ele roda até bem mas é muito difícil né tem muitos scalpers mas ele é top para boss então vale investir o Ikki para chefe de legião e PVP em geral ele é muito a peito por isso que ele é pontual também beleza continuando nós teremos aqui o Shum que é pontual dá pra você na falta de controle um Anhakos ou até mesmo um Camus pode pegar aí um Shum dá pra utilizar ele pra neutralizar alguns personagens que você quer neutralizar a partir da rodada 2 por exemplo um Milo Divino um Saga Maligno né ele é interessante por causa disso e ele é um X1 né controla um pra eliminar anular um e seria isso por isso que ele é pontual mas é mais substituível continuando temos o Saga Maligno o Saga Maligno também é estratégico é um personagem bem interessante principalmente se você tem o Defteros na conta já que você pode utilizar lá o Defteros apontar o dedo pro inimigo e obrigá-lo a atacar o Saga Maligno pular em cima dele antigamente eu diria que ele é pontual mas hoje ele já considera o melhor por causa do Defteros se você não tem Defteros ele dá uma queda aí na sua estratégia e já deixa ele pontual mas com Defteros é um combo bem forte hoje no meta beleza sem Defteros nem pense em investir no Saga Maligno outra que é top e pontual é o Seiya a gente vai deixar ele aqui por causa de Boss e Legião pra fazer todos os chefes causar dano temos que ter o Seiya então vale muito a pena investir temos o Yoga pontual também se você quiser não tem o Camus Divino mas tem o Despertado Armadura do Camus de Aquário vale a pena você pensar aí no Yoga porque temos energia é uma build ainda que é relevante hoje no meta tá certo? dá pra você usar aí duplo Yoga mais o Camus Despertado continuando nós temos um Cardia um Cardia é pontual dá pra você fazer nós temos um build bem OP assim pra ele na build Centelha que é a build de ataque cósmico mas no geral é ruim de ataque cósmico mas na build de magma de veneno de sangramento é interessante dá pra brincar com ele tá certo e seria isso ele é um personagem deveras interessante aí Shura Cardia e Doku Divino combinam muito bem né mas é pontual dá pra jogar com a build de sangramento ser um Cardia também beleza continuando nós teremos o Wish também é pontual né ele é interessante principalmente se você não tem um Death Terus interessante para o Jamial pra você usar duas builds de aceleração então por isso ele é pontual então é um personagem que vale a pena aí ter a sua atenção tá certo? inclusive eu diria que é um dos melhores pontuais aqui né o que mais vai aparecer continuando nós teremos aqui o próximo Araxique Araxique eu considero também um tier estratégico você tem que avaliar aí o time do oponente tá? pra saber se ele vai aplicar algum debuff e aí você usa o Araxique que vai se tornar um personagem bem interessante porém ele sofre o mesmo mal do Ayori que é depender de alguma proteção um Shiryu Divino vai quebrar muito suas pernas um Shumimim tá quebrando muitas pernas também hoje do Araxique você tem que ter alguns banimentos pontuais aí pro Araxique brilhar então por isso ele é estratégico o próximo Yoga Dourado também entra no Tia estratégico né principalmente por causa da Sasha mas temos alguns outros combos como Camus Divino como Minus né Yoga mais Minus é Yoga mais Minus não é Yoga mais Sasha Yoga mais Xun Divino Yoga mais Camus né esses teriam os combos que nós temos melhores Dourado e por isso ele é Tia estratégico vale a pena você upar desde que você tenha esses personagens aí upado beleza Gestalt também é um Tia estratégico bem interessante ele parece muito no Jamiel né porque é mais pra top player né tem que ter um Gestalt bem upado ele serve pra combos de Defteros e Ishi pra já começar dando uma kill no adversário depende de alguns banimentos estratégicos principalmente o Shumimim né que quebra as pernas dele mas é um personagem bem interessante você já começar eliminando um alvo do inimigo é muito bom né continuando aqui nós teremos o Kayn que também é outro pontual outro pontual não estratégico ele serve pra build lenta né que você vai focar em times lentos e aí ele vai poder usar passivamente seu revive também tem ele na build tapinha que consegue aí você usar algumas comps mais lentas e aí você usa o Kayn pra controlar o inimigo já que ele dando dois ataques no mesmo alvo ele consegue controlar o inimigo também então ele aumenta ainda mais a sua eficácia de controle e ainda consegue utilizar a sua vibe de revir então depende de build principalmente de tapinha e também de build muito lenta muito lenta mesmo que usam muito com o Shun-MM por exemplo Shun-MM saori incomoda incomoda bastante todo mundo lentinho e com aqueles cosmos de sobrevivência Death Tool hoje ele é um controle bem legal eu considero ele um tier 2 muitos jogadores vão reclamar do Death Tool mas eu uso o Death Tool de boas vocês usam o Death Tool como vocês podem ver ele está atrás do Hayaks do Kamos para não ter reclamações né galera então é isso mas o Death Tool é um personagem muito bom o Thanatos está perdendo espaço do meta era um dos personagens que incomodava bastante o Death Tool porque ele fica dando aqueles ataques em área facilitando com que o Thanatos dá vários ataques em área e hoje como o Thanatos está sendo do meta está muito mais viável utilizar o Death Tool o Death Tool tem um probleminha né que temos muitas builds de ataque básico que incomoda porque o Death Tool dá silêncio então o inimigo vai usar ataque básico de qualquer forma mas não todo mundo que usa ataque básico né temos aí alguns personagens pontuais que não vai usar ataque básico então por isso ele é bem interessante além de ser um controle que não purifica né ele só aplica o silêncio no momento da ação do inimigo então não tem como purificar com o Shun Divino com o Shun MM isso aí é um ponto positivo para o Death Tool continuando vamos para o Shaka o Shaka eu considero ele hoje já um personagem estratégico né ele perdeu bastante espaço no controle por causa do problema do Death Tool porque tem muitos personagens hoje que estão usando o ataque básico mas o Death Tool é custo 0 o Shaka é custo 2 isso aí é um problema o Death Tool desacelera os inimigos isso aí pode ser interessante em lutas né mais longas rodada 2 3 a fila altera você fica na frente o Death Tool tem essa vantagem ah mas o Shaka ele controla 2 3 isso é interessante é interessante mas pode ser purificado né fica vulnerável aí a sei lá a contra-ataques principalmente do Shriu Divino embora o Death Tool também tem esse problema mas o Shun MM incomoda demais o Shaka de Virgem como o dano dele é muito baixo o Shun escura então o Shaka tem certa dificuldade aí tem que ter alguns banimentos estratégicos e é por isso que hoje ele tá aí como um estratégico tá continuando temos o Hags que é tier pontual dá pra você montar aí também algumas builds né pra você brincar de reduzir aí o PV máximo do inimigo fazer vantagem mas ele é um personagem bem lento nem diria ele estratégico é mais pra algumas builds de Persephone que você gostaria de fazer umas builds de sei lá Death Terus combina muito bem Shuru Divino vai combinar muito bem aí com o Hags também esses personagens que começam a mitar a partir da rodada 3 mas é muito pontual você montar alguma build alguma estratégia desta forma e por isso ele ficará como pontual continuando temos o Orfeu que é um tier 2 ele caiu aí no meta atualmente mas é um personagem ainda muito forte tem um Doku muito forte tem um faraó que tá combinando muito bem tem a chegada do Lune que também é um personagem que beneficia o Orfeu pra aumentar ainda mais o DPS do seu time então é um personagem bom né ele tem aquela coisa de vulnerabilidade um pouquinho papel o Shiryu acaba com ele né isso aí é uma zica falando aqui em Shiryu vamos colocar aqui o Shiryu que eu também o considero uma ótima opção hoje ele é um personagem que tá delicinha não vou colocar ele aqui vamos colocar ele aqui o personagem vamos colocar ele aqui o personagem que é um suporte consegue proteger o seu time e ainda eliminar o time do inimigo ele ainda consegue dar muito contra-ataque hoje o meta tá muito ataca em área e se favorece com o Shiryu cause muito dano também e por isso eu considero ele hoje o Shiryu né consegue defender o seu time e ainda eliminar os inimigos continuando temos a Luna aqui a Luna eu considero ela um Tia pontual hoje ela tem uns combos de Kano né pra quem acompanha os PVP do canal já trouxe dois vídeos da Luna de Kano às vezes eu jogo com ela no PVP também é muito OP que fica o Kano com ela já que o Kano fica bufado também aumentando ainda mais o dano final do Fantasma e fica um custo de energia bem baixo comparado ao combo de Shiryu um M&M com o Kano então teria isso a Luna é um personagem pontual e vai brilhar ainda mais com a chegada do Shura divino já que ela combina muito com Shura divino também continuando nós temos o Lune o Lune que recebeu seu CR recentemente mas desapontou muitos jogadores e por isso eu vou deixar ele como um Tia pontual vou colocar ele aqui na frente do Gestalt o que acontece com o Lune aquele problema dele ficar debufando os inimigos não é tão legal então dependendo de uma build que você for fazer ele pode ficar útil em algumas lutas e além dele servir como antigo Lune então se você gosta das builds do antigo Lune beleza ele vai servir agora ele ainda consegue reduzir a defesa ou aumentar a quantidade de dano aplicado no inimigo melhor dizendo com as queimaduras que vai aplicar então ele ficou como Tia Estratégica ainda não ficou uma boa opção ele reforça algumas estratégias pontuais Doku também considera uma ótima opção o Doku sei lá o Doku colocaria aqui consegue oferecer combos muito forte de Ofeu de Kano de Oneros que eu já trouxe para o canal de Shiryu Divino ele ficando atrás do Shiryu Divino e bufando Shiryu Divino consegue fazer combos muito muito AP ele gera energia passivamente então pode controlar ele vai gerar energia passivamente e ele também é o boss da Bilk Seguramento quer fazer aí a Bilk Seguramento toca o Doku então o Doku é um personagem muito eclético multifuncional e ele cabe em vários times então por isso hoje ele também é uma ótima opção para investimento continuando nós temos o Milo o Milo vou colocar aqui também estratégico eu fiz uma live até testei ele com Yuzuriha em uma das últimas lives que eu fiz aí e cara ele roda está rodando de boa Danil aí Thanatos Orfeu o inimigo não está usando cara ele está rodando legalzinho está um personagem bem perigoso eu não sofri tantas dificuldades assim para jogar com o Milo eu não sei se já saiu um vídeo de PVP Yuzuriha, Milo e também Hypnos mas ele está bem da hora hoje no meta com essa queda do Thanatos mas ele está estratégico porque ele ainda depende do Shiryu Divino está limitado ainda tem essa presa como fala ele está preso ainda ao Shiryu Divino porque dependendo da situação ele fica muito vulnerável com o Shiryu Divino que ainda é meta pode parecer um Orfeu e pode parecer um Thanatos sem marcar ele então ele depende do Shiryu Divino e por isso ele fica como Tia Estratégico Jaime também Tia Estratégico eu estou muito hypado com o Saki Sapuri para fazer uma build de Satã Imperial é um personagem que incomoda o inimigo então é isso ele pode fazer vantagem ou não pode fazer vantagem é um personagem que intimida porém ele tem aquele custo 3 barra 4 então ele é difícil de encaixar em algum time então ele depende de um custo mais baixo de time por isso ele ficou no Tia Estratégico continuamos o Shiryu Divino e o Shiryu Divino também continua no Tia Estratégico beleza porque ele combina somente com outros personagens para a Build Sangramento mas hoje a Build Sangramento consegue rodar sem o Shiryu Divino a gente precisa de dois duplo turno para o Doki então dá para jogar com o Shiryu no lugar do Shiryu então ele fica bem estratégico e seria isso mas quando você quer usar um card quer usar uma exclamação e aí você usa o Shiryu então ele depende de outros personagens para ele brilhar mais então por isso que ele é estratégico continuando vamos colocar aqui um Minus um Minus eu considero ele hoje um Tier 2 é um personagem bem legal de ser utilizado pontualmente principalmente com o Death Terus mas não precisa do Death Terus o controle dele é legal neutralizar algum inimigo mas hoje é um investimento bom mas não vou colocar ele aqui eu acho eu acho que ele ficaria aqui um por um ele ficaria aqui atrás do Death Tool ele ficaria atrás do Death Tool é um personagem bacana incomoda quando aparece aí e neutraliza um por um então seria isso o Faroel também considero ele um Tier 2 um personagem bem da hora que se usar tem sua bandinha que incomoda bastante ele buffa aí o Orfeu então ele está agora com o Lune recebendo aí um reforço para builds que tem o Lune também então o Faroel ficaria aí pra mim como um Tier 2 atualmente né build de tapinha com bandinha é muito chato também né vira um caos o Lune eu considero ele um pontual né dá pra brincar mas tem alguns poréns aí no meta que incomoda ele bastante e por isso ele vai ficar como um Tier pontual Tier 4 Shijima também vamos colocar ele como Skip cara Skip não nem não rola Shijima dá pra brincar com ele na build de tapinha mas seria somente isso tá cansado hoje no nosso meta o Radamanks considero ele também um Tier 2 dá pra jogar mas é interessante você banir o Shun M&M principalmente porque senão perde bastante da eficácia aí do Radamanks e seria isso uma Juni talvez uma Saori curandeiro tá incomodando demais né Juni mais algum curandeiro incomoda demais então ele ficaria com uma boa opção mas depende dos banimentos pontuais mas é um personagem bem interessante hoje de se jogar continuando teríamos o Shun né o Shun considero também um Tier 2 ele é bem interessante hoje no meta os jogadores ainda tem muito preconceito pra jogar com o Shun Divin não jogo bastante com ele pra quem acompanha as lives sabe que eu jogo bastante com ele eu gosto ele consegue causar um DPS legal mas infelizmente né ele não tem aquela sobrevivência que o Shun Sapuri tem ou a galera prefere usar um Shun MM então temos umas opções mais globalizadas né protege mais o seu time inteiro do que o Shun protege somente um time um personagem né então por isso ele fica como um Tier 2 aí pra gente continuando vamos colocar aqui a Juni né a Juni também vou considerar ela um Tier 2 uma ótima personagem tem um dos combos muito OP de cura consegue tankar para build que tem que prolongar a luta como é build de sangramento né que gosta de prolongar a luta é muito boa é muito boa a Juni e seria isso personagens que demoram crescer gostam de Juni mais curandeira aí continuando o borboletão também considero ele um Tier 2 beleza porque hoje ele tá assim ele é legal no meta mas ele fica enfraquecido aí por causa da Juni mas ele também consegue atacar personagens invisíveis hoje o destaque é o Kano temos a invisibilidade também mas o lance é que ele ainda não é tão perigoso como um single target né ele consegue ficar perigoso no prolongamento da luta e tal mas temos a Lone temos o Kano temos o Tio é muito mais perigoso que o borboletão então ele perde a preferência aí e cai por um Tier 2 e falando desses personagens vamos falar aqui que o Kano dispensa comentários os melhores personagens do jogo então já deixamos ele aí no Tier 1 começa eliminando aí 1 depois elimina 3 elimina 25 personagens depois no final da luta e fica aí visível e tem sua velocidade de S muito AP continuando nós temos aí o Sorrentão o Sorrentão vamos colocar aqui como Tier estratégico né é um ótimo controle também fica aí bem no lado do Saga do Saga Gêmeo ó Saga como é isso aqui grande mestre mas o lance é o custo de energia sua skill top é custo 4 então quebra as pernas mas dá pra fazer combos de Defteros e aí se arrebenta aí o inimigo também preferência que não tenha XUMMM tá pra não ficar purificando o sono e seria isso é um personagem muito da hora mas pontual por causa do seu custo de energia deixa ele bastante limitado o Guilt também é um personagem bem pontual aqui pra gente tá dá pra fazer alguns combinhos com ele pra todo mundo se bufar e tal eu gosto de utilizar muito o Guilt com o Xion né que aí eu acabo com o Xion e aí eu consigo bufar o time inteiro tem outros personagens bem pontuais ou os estratégias de Dente de Dragão e ou Árvore da Ressurreição dá pra fazer esses combos com o Guilt e bufar o seu time inteiro então cara o Guilt é uma opção legal e deu uma melhorada agora graças a essa quantidade de atacantes em área assim que chegar o Choro Divino com certeza eu vou trazer mais um vídeo de Guilt pra vocês continuando nós temos a Marechal a Marechal continua como personagem estratégico tem problema em ser papel dela ser bem focada no inimigo mas é uma personagem boa eu não acho ela um personagem ruim também não deixaria ela até aqui próximo ao Cain continuando nós teremos aqui a Athena a Athena também é um personagem em Tier 1 vale muito a pena investir aí na Athena na Athena deixaria o Doco acho o Doco melhor mas a Athena tem aquela imortalidade comoda bastante o diferencial da Athena é mais a imortalidade beleza depois você tem a imortalidade dela ativando ela também tem a sua execução ela também gera energia então é um personagem ok ela faz um pouquinho de tudo gera energia ela vai executar inimigos que estão prestes a falecer ou reviver que isso aí também incomoda bastante ela tem aquele dano que às vezes ajuda bastante na hora que ela ativa o plano a cada quatro rodadas então é ok a Athena ela faz um pouquinho de tudo mas ela é muito da hora por causa da sua imortalidade isso incomoda bastante a gente já está acabando aqui também nos remanejar falta um pouquinho mais de dez o vídeo já está enorme aproveita os momentos deixa eu elaborar o seu like a sua inscrição e se possível compartilhar beleza ajudando aí a gente bater um papo sobre tier list e vamos continuar falta ainda muita coisa Kanon eu considero ele um personagem tier 3 hoje está não sei eu sinto uma certa dificuldade em causar dano com o triângulo o time está muito vulnerável temos ótimos defensores hoje no meta então dependendo da situação dependendo de como ficou o PV do inimigo pode brilhar mas também não pode brilhar eu vejo que caiu bastante aí o time de triângulo de ouro e por isso hoje está um tier 3 pode funcionar mas também não pode funcionar eu considero ele um tier 1 por causa da sua sobrevivência e tal que ele dá para o seu time inteiro tem a sua imortalidade ele é a mesma vibe do chum divino só protege um entre aspas mas inicialmente ele consegue proteger o time inteiro com aquela poeira que reduz o dano do inimigo fazendo com que você tanque os primeiros ricos do inimigo então por isso que a galera gosta de utilizar mais o chum sapuri do que o chum divino embora eu sou o contrário eu prefiro o chum divino que ao contrário dessa proteção extra vai causar dano com a tempestade e é isso mas a galera gosta mais de chum sapuri continuando nós temos aqui também o nosso amigo possedon vou colocar ele aqui como estratégico um controle com maior speed hoje no game e também ele tem uma sobrevivência muito alta eu não acho ele um personagem tão OP assim mas estrategicamente em algum time ele vai ficar legal porque principalmente um time que é muito tanque ele ajuda o seu time a sobreviver muito mais tempo porque ele vai atacar muito o dano do inimigo também eu acho que é um personagem cheiro muito top hoje no meta consegue nem é por causa do tanque porque o tanque dela tá ficando um pouquinho flop no meta o shuri divino vai chegar aí multirix também o saque sapuri vai chegar multirix poderá cair um pouquinho a persephone mas é porque ela é um personagem que tá tanqueando muito tem o seu dano a longo prazo com a semente e ainda tem aquele suga PV do inimigo então há um dano permanente que ela causa embora um pouquinho baixo mas é um dano permanente que ela causa e isso é muito da hora da persephone e por isso ela ficou aqui também e pontualmente ela pode conseguir tanquear alguns aliados seu é porque depende da build do inimigo continuando temos a Sasha também é um personagem de OP tá certo eu considero ela aqui no lado da persephone ela depende de alguns times né pra ela ficar bem top ela brilha muito na build tapinha da Artemis mas aí ela vai depender da build tapinha da Artemis ela brilha também com o yoga dourado e ela é um personagem conveniente aí quando não tem esses dois personagens né a gente fica querendo tocar a Sasha e tal ela também consegue proteger o seu time com reflexão de dano então ela é um personagem muito AP e por isso ela tá aqui pra gente no tier 1 continuando o Tanatsu também é um tier 1 né ele tá perdendo brilho no meta atualmente mas ele ainda é um personagem tier 1 é um DPS altíssimo com alta sobrevivência então mesmo que ele como DPS perdeu espaço mas como personagem ainda é um excelente personagem continuando aqui vamos ver quem que sobrou o Defteros considero ele um tier 2 tá mas bem na frente aqui porque ele oferece vários combos OP hoje no game né tem um combo aí de sei lá pesquisa aí Defteros no canal que vai ter muito combo é combo com gestalt é combo com Kano é combo com Aldebaran é combo com Sasha é combo com não sei mais quem então cara ele é muito OP e ainda ele tem a build DPS dele que é só você gerar né fazer uma build que sobe cria de energia que ele usou cria de energia uma vez ele depois já começa a incomodar bastante se ele não for controlado só dando seus contra-ataques na roda DPS ele já vira uma bomba relógio então é muito OP aí o Defteros comandante Pandora tier 1 sem comentários um dos melhores personagens do jogo vou colocar ela aqui ao lado do Kano depois do Kano oferece um DPS absurdo com controle no inimigo e né top banimento aí nas minhas lives também Sukiyo também é um outro personagem bem quebrado hoje no game vou deixar ele aqui também ao lado do Kano porque né build tapinha tem comentários ele na build tapinha absurdo show mm absurdo e nem precisa deles sempre né tem muitos jogadores ah mas Sukiyo começa a brisear na rodada 3 sem eles é a rodada 3 é o básico aqui né de muitos personagens começa a rebentar na rodada 3 e talvez é a Taku ganhou então Sukiyo é isso é isso que ele se resume Oneros também top 1 pensa em comentários aí o Oneros tô gostando muito de jogar com Oneros tá o Oneros tem um controle dele absurdo infelizmente o DPS dele é bem estratégico né pra você utilizar principalmente o de custo 3 que só pode utilizar uma vez mas pelo menos comigo tá dando muito boa aí o Oneros pra quem acompanha aí as últimas lives sabe que o Oneros tá brilhando no PVP e ele tá sendo um dos top ban também dos meus times como eu tô utilizando ele tô vendo que a galera tá banindo muito ele mostrando o tão perigoso e quanto incomoda o Oneros hoje no meta tem aquela coisa né tem muitos jogadores falando que o Oneros tá ruim os jogadores falando que o Oneros tá top mas eu sou do time que o Oneros tá top tá galera vamos lá faltando aqui aqui não é Kaede tá aqui é a Iuzurria Iuzurria eu vou colocar ela pontual tô conseguindo brincar com ela tá de geradora de energia principalmente com o Milo e eu tô gostando e olha que a minha Iuzurria tá 1,2,1,5 no vídeo se já tiver saída do Hypnos Kaede da Iuzurria e do Hypnos lá dá pra vocês verem duas gameplays dela de corte da live que ela tá fantástica e agora vamos falar sobre os próximos meta né o Shura e também o Saki Sapuri e aqui a gente vai trabalhar com especulação e o Shura ele é muito utilizado lá no servidor chinês eu acredito que ele vai entrar aqui como um tier 2 tá tipo assim ele é muito Vibe Defteros né só que custo 0 né então ele pode ser mais fácil de encaixar só que ele depende do XMM então vai ter essas variações aí mas ele vai ser estilo Defteros então se ele é estilo Defteros vai ficar aí como um tier 2 só que o lance é ele tem aquele shield lembrei ele tem aquele shield né de tancar 7x que é muito AP e é muito AP a galera deixa acho que tá utilizando muito ele porque mesmo que ele seja papel ele consegue tancar por causa desse dano então o Oneiros demora a causar dano nele Ele Alone demora a causar dano nele Ofeu demora a causar dano nele então por isso que ele hoje é um personagem muito bom não por causa do seu sua bomba relógio né começar a ganhar aí a partir da rodada 3 mas porque ele é um atacante chato de eliminar e por fim temos o Sacsapuri né no momento que eu tô gravando esse vídeo eu ainda nem vi ele nos duelos galácticos então é totalmente especulativo aqui também mas eu acho que o Sacsapuri também ficará no tier 2 tá talvez mais bem colocado aqui eu tenho expectativa que a galera vai usar ele muito né ele vai ser um reforço de dano com confusão né ainda mais que ele reduziu o custo de energia dele para 2 então tô bem otimista aí com o nosso Sacsapuri pra pelo menos ficar no tier 2 e esse aí seriam as opções né que eu acho que nível 1 hoje 9, 18 22 personagens que vale a pena o investimento tanto em livros quanto em upskill e tal né se você tem alguma dúvida sobre o personagem confere as reviews do canal confere o pvp deles também que tem de todos aqui do canal só dá uma pesquisada nem play o nome do personagem que vocês vão encontrar então esse aqui são os investimentos que eu acho que vocês devem priorizar beleza o tier 2 temos ótimas opções que também dá pra investir como uma june um morfeu um chum divino que tem volume de habilidade né o chum divino e o morfeu chum divino joga barato também o death tour joga barato também então tem personagens aqui que dá pra você upar com o mercado da arena de honra e pra mim hoje vale investir somente no nível 1 livros no nível 2 então se você gosta muito da vibe de algum personagem algum combo dele aí eu recomendaria vocês gastarem livros mas tirando isso investe aí em upskill de volume de habilidade nesses personagens o tier 3 estratégico só depois que você já fechou pelo menos uns 15 personagens desses tier 1 e tier 2 saca eu acho aqui ou se você conseguir volume de habilidade e cópia para jogar com eles eu não acho que tier 3 e tier 4 vale a pena o investimento no skip é skip o nome já diz tudo aí e essa foi a nossa tier list o que vocês acharam eu coloquei bastante personagem no tier 1 hoje aqui pra vocês avaliando aí mas é porque realmente pra mim esses personagens podem investir de olhos fechados vocês vão usar eles muito então não é nem questão de prioridade é do que você vai querer mais é controle é DPS é suporte é debuff né então são personagens que todos aqui vocês vão usar bastante e se você discorde de alguma coisa pô lancei mais 60 personagens aqui né deixe aí nos comentários que eu gostaria de ouvir também os seus argumentos quem sabe aí com o seu argumento eu possa me refletir para as futuras tier lists aqui do canal vou ficando por aqui espero não ter esquecido ninguém porque aqui foram os que ficou faltando tá certo e é isso até o próximo vídeo valeu e fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri